Nós que faz music, learning, som de play As definições da vida foram atualizadas E o que eu atraio vai me descrever Tenho Deus e o amor pra oferecer Então vamos viver, porque É tipo um irmão Plantei muito trabalho, colhi prosperidade Falei só a verdade, me cerquei de amizade Em cada música que fiz, botei meu coração Atraiu mais que fãs, me atraiu irmãs A vida te prova neguinho O que te cerca, diz quem você é sim Se cola com comédia, vai ser mal vacilão Se cola com os de fé, bênçãos te alcançarão Fiz da minha vida um jardim Sigo plantando bem, sem pensar em colher Deixo minha fé me guiar e hoje eu vivo assim Só desfrutando do que a vida tem pra oferecer As definições da vida foram atualizadas E o que eu atraio vai me descrever Tenho Deus e o amor pra oferecer Então vamos viver, porque É tipo um irmão Muitas vezes esse irmão é parar pra calcular Nem tudo é sorriso, lágrimas que vão pesar Diante dos meus olhos eu não paro pra pensar Chega, meu peito dá um choque Vem ver, final da noite o que o dia pode me dar E quantas vezes esperei o sol raiar Pra vida vir me ensinar o que é viver E aqui alguma coisa eu mostrar Que alegrias do passado se liga, foi lenda Futuro é incerto, esse presente só me prova Sorrisos pra gastar, caminhos pra escolher Mas já provei que eu tô aqui, é pra vencer As definições da vida foram atualizadas E o que eu atraio vai me descrever Tenho Deus e o amor pra oferecer Então vamos viver, porque É tipo um irmão É tipo um irmão É tipo um irmão A CIDADE NO BRASIL